Muito bem, nós estamos no Raiçalegre, hoje aqui realmente na Barraca do Neguinho, Raiçalegre na BR-101. E a Barraca do Neguinho é uma loja, vamos dizer, uma loja que tem de tudo, além do atendimento especial, esse sorriso bonito do Cabo Bonito, estamos aí, né? Então, Edivaldo, o que você tem para apresentar? Aqui na BR, afinal de contas, você é o chamativo, é a febre dos empresários aqui, sobretudo. Tem de tudo, o que tem aí no teu... Aqui na Barraca, aqui encontramos uma mão fresquinha, uma jaca, melancia, abóbora, temos também uma farinha, temos também uma cervejinha gelada também. Tem também, tem também um coco, um coquinho geladinho, enquanto também um queijinho, um queijinho também, encontra também na Barraca do Neguinho, palmito, variedade, várias coisas. Me diga uma coisa, Edivaldo, isso aí tudo você compra do atravessador? Eu compro e alguma coisa eu produzo também. Ah, você também produz, né? Produzo também. Produzo também. E aí, a mão de obra, quantos empregos diretos? Trabalho eu e a mulher e a minha filha. A família, a família. Então, que aí não tem negócio de emprego, é só mesmo para ele. Só a família. E aí, o resultado tem sido bom? O que você acha que deveria ser melhor? O resultado é muito bem, graças a Deus. Muito bom. Apoio mesmo é só da coragem de... É só da coragem de Deus. Então, necessariamente, então. Aí, como é que é? O tratamento, as pessoas realmente falam muito bem da Barraca do Bob, é isso? Muito bem. Caminhoneiro, é tudo? Tudo. Tem cliente aí de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, tem cliente muito longe. Já passa aqui, já... É, já fez, ô, neguinho, embora... E aí, já compra uma coisa, leva, vem até fiado. Eu tenho cliente que compra fiado lá para Belo Horizonte. Sério. De lá. E a cervejinha, eu sei que é especial, né? Tem, a cervejinha. O coco também. Tem uma brama geladinha, uma escola geladinha. Um coquinho geladinho. Um refrigerante também geladinho. Com suco geladinho também. E aqui, os caminhoneiros, o pessoal passa, os turistas, todo mundo aqui já conhece a famosa Barraca do Neguinho. Do Neguinho. E fica muito servido. Muito servido. Muito servido. Parabéns, então. O que você... Naturalmente, esse ano, o que as suas perspectivas para esse 2024? Eu acredito que... Uma melhora que é em 2023. Essa é a melhora que em 2023. Já estivendo agora, essa semana terminou a festa aqui dos Mouros, né? É. Isso aí traz algum resultado para vocês, comerciantes? As galera que vem, vem dois homens de excursão de Vitória. Geralmente, eles compram bastante coisa na sua mão. Compra jaca, compra melancia, bastante coisa. Para levar. É para levar para Vitória. Os produtos da terra eles levam. É, leva para Vitória. E aí, você vê. O cara é mais conhecido do que a farinha do Norte, o Neguinho, né? Isso. Valeu, então, Neguinho. Obrigado. Muito obrigado. Eu que te agradeço.